Paulistão 2023, principal competição estadual do Brasil, acontece de quinta até domingo e eu trago aqui pra vocês alguns detalhes. O Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno é o tradicional troféu Salvador Granieri Sobrinho, que vai pra sua vigésima primeira edição. Esse ano, entretanto, ele tem algumas novidades e eu detalho aqui pra vocês. A competição que vai de quinta até domingo, ela acontece no Centro Aquático Leonardo Esperatti, em São Caetano do Sul, o mesmo lugar que sediou o Sudeste na semana passada. A competição tem duas formas de disputa pela manhã. Acontece a disputa por categoria, ou seja, os atletas disputam suas provas dentro do Júnior 1, dentro do Júnior 2 e dentro do Sênior. Aos melhores tempos das eliminatórias, ou perdão, da disputa pela manhã, passam para uma prova final à tarde, uma superfinal, que vai reunir aqueles que serão os oito melhores tempos. Isso acontece por quatro dias, são 26 provas na quinta, 25 na sexta, 32 no sábado e outras 26 no domingo. Entre os 357 nadadores, nós vamos ter 10 nadadores olímpicos presentes. Pinheiros e Corinthians são as duas maiores equipes na competição, são 42 atletas. O Sesi tem 31. Estão presentes praticamente todos os principais nadadores do estado de São Paulo, com exceção do grupo que treina com o Fernando Pocente, no Rio de Janeiro, e o próprio Guilherme Costa, que treina com o Rogério Carfunkenstein, no Rio de Janeiro. O Campeonato Paulista Open, o Paulistão 2023, vai ter transmissão da FAP. Você vai poder acompanhar no canal de YouTube da TV FAP, de quinta até domingo. Contando com a audiência de vocês, e que nós teremos aí uma grande competição. Obrigado.